Don't make me tell you again E fala galera do mal, beleza? Tchau, aqui é isso com vocês, mais um vídeo, mais uma equipe aí comentada de Call of Duty aqui no canal, dessa vez dando pra vocês aí uma página de Team Deathmatch no mapa IEM mas antes de eu começar esse comentário de hoje galera eu queria saber a opinião de vocês aí a respeito do Color Correction que eu estou utilizando nessa gameplay porque cara, IEM e Turbine são mapas muito claros então eu estou sentindo que eu estou tendo muita dificuldade pra colorir os mapas e pra tentar deixar a gameplay mais agradável aí aos olhos então eu estou testando um setup novo e espero que vocês me digam aí o que vocês acharam pra eu ver se eu utilizo o setup no futuro mas enfim galera, estou dizendo pra vocês uma gameplay bem interessante é uma gameplay de flawless, é um 37 barra zero sim, estou voltando aí aos meus tempos auros estou conseguindo meus poderes de volta galera e uma gameplay que eu estava utilizando um setup clássico de killstreaks com Vant, Vissati Orbital e os dogs também estava utilizando a SMR que é uma ótima assault rifle principalmente aí a longa distância eu consegui pegar muitos kills aí com bastante facilidade e cara, os dogs nesse jogo em comparação com os dogs do Black Ops 1 são uns pudos velho, sinceramente porque velho, eles não matam quase nada cara e por incrível que pareça, nessa parte eu consegui pegar uma sequência muito boa que normalmente não acontece na minha opinião, o único setup que faz com que os dogs sejam mais úteis é o setup com swarming cara porque a galera que está jogando no outro time acaba ficando muito confusa quando você solta os aviõezinhos de papel no ar então os dogs eles tem mais facilidade pra matar os inimigos então de certa forma quando você solta os dogs sozinhos cara a galera consegue matar com muita facilidade mas enfim galera, não queria comentar muito sobre essa partida no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês aqui a respeito de comunidade, a respeito de status, combat record etc que é um assunto que está martelando aqui na minha cabeça e que eu acho que seria bem interessante comentar pra quem não sabe, o combat record ele é basicamente um sistema de progressão que você consegue ver a sua progressão dentro do jogo então dentro do combat record ele mostra quantas que os tricks você utilizou quanto a relação de baixas e mods então é um sistema bem interessante que você pode ver logo depois que termina a temporada de COD que você pode ver a sua progressão e etc por exemplo, nos CODs que eu comecei, no COD 4 e no Modern War 2 não tinha esse sistema mas eu sei que antigamente eu não tinha muito costume de pegar os tricks altos então quando você coloca um COD do lado do outro esses CODs que tem esse sistema você consegue ver você melhorando dentro do jogo enfim, é um sistema que teoricamente é legal mas que não funciona muito bem principalmente dentro da nossa comunidade porque hoje em dia a galera se preocupa muito com status aqui o death ratio então de certa forma a galera acaba puxando muito cabo dentro das partidas quando eles não conseguem fazer scores muito bons e eu já vi muitas pessoas brigando dentro de lobbies por conta de status não porque eu tenho tantos nucleares porque você não tem isso, você não tem aquilo então é foda, cara uma outra coisa que eu também já vi é hack, velho principalmente nesses scores mais antigos eu já vi gente disponibilizando hack eu já vi em live stream dentro aqui do Youtube, velho o cara pede uma quantia lá, deposita, sei lá, 10 dólares na minha conta e aí o maluco entra na sua conta dentro do jogo e modifica os seus status lá pra cima, cara e eu já vi muitos players dentro do Black Ops 2, principalmente com esses status hackeados, cara eu já vi gente com status de death ratio 14.0 com uma coisa praticamente impossível então é foda, velho é complicado já desde o Black Ops 1 que você consegue ver os status das pessoas que estão no lobby, etc eu lembro que antigamente nos scores você tinha os leaderboards, né que você conseguia ver os status das pessoas naquele estilo de jogo, né por exemplo, eu entrava no team death match aí tinha os leaderboards da galera que tava dentro daquela sala então eu conseguia ver se aquela pessoa jogava bem o team death match, etc mas a pessoa poderia jogar bem o team death match mas poderia jogar mal o domination, por exemplo e é foda, cara eu sinceramente, eu não gosto desse tipo de coisa, velho na minha sincera opinião eu lembro que antigamente a galera discutia muito a questão do prestígio, né o prestígio que ele é um outro sistema de progressão dentro do Call of Duty e eu lembro que a galera tinha, eu, eu tinha muito medo da galera que era prestígio alto porque teoricamente quando o cara tá no prestígio muito alto ele de certa forma já jogou muito mais o jogo, né então ele teoricamente tem o know-how, né dos mapas, das armas, etc então a tendência é que um cara que tem o prestígio alto joga melhor do que um cara que não tem prestígio mas a gente vê que hoje em dia não é muito bem esse tipo de coisa que funciona e olha o brutal aí mas enfim, galera, eu queria saber a opinião de vocês até porque a gente tá aí em tempos de lançamento de Call of Duty novo e a gente não tem nenhuma confirmação se vai ter realmente um combat record no Call of Duty WW2 então eu queria saber a opinião de vocês, galera se vocês acham que isso torna a comunidade tóxica ou não diga aí nos comentários enfim, galera, a gameplay chegou ao fim espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado do meu comentário se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like não esquece também de me seguir no Twitter e curtir aí a nossa fanpage no Facebook e não esquece também de ativar o sininho pra estar por dentro das gameplays futuras do canal e é isso aí, galera vejo vocês na próxima falou, tamo junto tchau, tchau tchau, tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri